Rodovidro, eles são especialistas na arte de trabalhar com vidro. Olha, temperado como um espelho, você pode vir pra cá pagar tudo em 4 vezes. Eles fazem qualquer tipo de instalação pra sua casa, pro seu comércio. Janela pivotante, maxear, basculante, porta de correr, tudo, tudo em 4 vezes. E olha, você pode escolher os acessórios pra embelezar sua casa também com uma serragem combinando. Bloco de vidro importado glass block, tampo de mesa em vidro cristal 10, 12, 15, 19 milímetros, com bisoteio, espelhos bisotados, as pastilhas de vidro da Colortil. E novidade aqui também que você vai ver agora, que é esse aqui, ó. Dá uma olhadinha, box de vidro, vou fechar só pra você ver ali no canto direitinho. Esse importado na cor azul, 8 milímetros, 80 por 80 por 90, o azul com ferragens preta, 4 de 107. 4 pagamentos de 107 reais com a ferragem na cor preta. Agora, você pode vir aqui conversar com ele e escolher a cor de ferragem que você quiser. Na compra de qualquer box, vai de presente, tá lá o porta xampu. Agora, mais uma opção aqui nessa cor, só que o frontal, tá? O azul importado 8 milímetros, frontal, medindo 1 por 1,90, 4 pagamentos de 63 reais. Não gosta de azul? Verde? Tem também, dá uma olhadinha, também frontal aqui o exemplo, vamos deixar esse banheiro bem bonito. Esse sai por 4 pagamentos de 45 reais. É o frontal de 80 por 1,90, verde 8 milímetros. Mais um de canto. Esse mede 80 por 80 por 90, o fumeu 8 milímetros, com ferragens aí pra você escolher qualquer cor. 4 pagamentos de 88 reais, você pode combinar, deixar muito bonito o seu banheiro. Vem pra cá, ó. De segunda a sexta, das 8h às 18h. Sábado, das 8h às 16h. E domingo, das 9h até às 3h da tarde, na Vinda e Irvante. De Sazir, que é 2944, o telefone é 5562-7744. Rodovido.